Deputado, na visão do senhor, qual é o maior problema da cidade de São Paulo e qual que é a sua proposta para resolvê-lo? O maior problema, sem dúvida nenhuma, é segurança. Eu defendo a adoção de uma política de tolerância zero com a criminalidade. O bandido na cidade de São Paulo ou troca de profissão ou troca de cidade. Vamos transformar a guarda municipal em polícia municipal. Vamos acabar com essa história de colocar a guarda municipal para ficar com pistolinha de velocidade para multar e aumentar a arrecadação da prefeitura. Vamos queimar, inclusive, essas pistolas e parar também de usar a guarda municipal para ficar indo atrás de bar e de restaurante para saber se está no recuo correto ou se não está, se está com a mesa, com a cadeira correta ou se não está. Isso não é função da guarda municipal. A guarda municipal é força de segurança pública, deve ser tratada como polícia e deve ter o status de polícia, como, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconheceu recentemente em linha com o meu pensamento com o que eu já vinha defendendo em projeto para ser aprovado no Congresso Nacional. Então, uma política de tolerância zero com um crime repreendendo dos crimes mais leves para evitar que crimes mais graves aconteçam, que é a famosa teoria da janela quebrada. Se você encontra uma casa com uma janela quebrada, em pouco tempo, todo o resto da casa vai estar depredado justamente pela sensação de abandono. E é essa sensação de abandono que a gente vai combater. E uma série de propostas integradas, né? Para além dessa questão da polícia municipal recriar a Romu, que são as rondas ostensivas, é a rota municipal, são as rondas ostensivas da guarda municipal que foi extinta na gestão da Marta Suplicy e que precisa voltar. Além disso, uma iluminação pública em LED em todos os postes da cidade para você economizar energia, para você ser mais sustentável do ponto de vista ambiental e também melhorar a segurança, né? Em Nova York, nos anos 90, você teve um programa de iluminação pública que diminuiu o cometimento de crimes em cerca de 30%, né? E para além disso, né? Junto com o sistema de iluminação, em colaboração com o sistema de iluminação, nós vamos adotar um sistema que a Inglaterra e que a cidade do México adotam, que a Inglaterra chama de anel de ferro, né? Que é basicamente anel de aço, anel de ferro, que é o cercamento eletrônico da cidade. Então, todos os pontos da cidade tendo câmeras para a gente poder identificar os bandidos, os criminosos, a gente poder enviá-los para a cadeia e ter um forte desincentivo ao crime. Porque se o sujeito sabe que se ele roubar, que se ele furtar, ele vai ser reconhecido e a polícia vai atrás dele, e nós precisamos também, enquanto prefeitura, integrar a guarda municipal com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia federal e com o Ministério Público, que hoje muitas vezes tem sistemas que não se conversam, o que é completamente ineficiente. Nós, tendo essa integração, cercamento eletrônico, iluminação e ronda ostensiva, podemos melhorar e muito a segurança da cidade de São Paulo, tendo uma política de tolerância zero com o crime, inclusive indo em linha com o que eu tenho defendido no Congresso Nacional. Recentemente foi pautado um projeto de minha autoria que aumenta as penas mínimas e máximas para roubo, furto e receptação. Infelizmente o projeto foi adiado à votação porque PT, PSOL e PCdoB obstruíram o projeto, mas eu pretendo aprová-lo e, em sendo aprovado, utilizar isso na administração da Prefeitura de São Paulo na repressão ao crime. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. MBL. MBL.